É uma coisa de homem pra homem Não, primeiro os lutadores não ficam assim Vem cá Eles vão assim Já começa a ser ameaçado no chat Seu bicho Vai perder Vem, vem É, claro Ei, não vale pegar aqui o compedro Não vale Que ruim, deu Vale Por que flaca? Olha que da hora Vem cá, sério, sem matar Não, juro, 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 juro Olha lá Não é sério, pra trás Agora põe o teu no meio Tá, eu tô, mano Quem é, eu tô, mano O que é, eu tô, mano O que é, eu tô, mano Oi Flor, meu Deus Olha lá Olha lá Não 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 Ah, fui tirar print, cara Que moleque Ah, ei Injustiça, injustiça Não, devolve o kill Devolve o kill Devolve o kill Olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Aqui em mim, ó Ó Aqui, sério Não vou matar, eu juro Aqui do lado Não Eu não tentei Eu não Cara Eu não tentei matar Eu não tentei Eu não tentei Devolve o kill Eu não tentei Eu juro Vem cá Vem cá Eu tava te mostrando aqui, ó Ó, ó Eu tava te mostrando aqui, ó Do lado aqui Oh, ei, ei Mancada Devolve os dois kill Os três, quer dizer Sério Eu não vou jogar Ó, pra matar, então Eu não vou jogar Três não Eu tava ganhando de um, cara Eu não tentei Eu não tentei Te acertar Cara Tu tava assim Comigo, ó Tava assim Comigo Ah, para Não É mais uma Que eu tava ganhando O cara Parabéns de slash Só que eu tô com pouco HP, cara Toma Que lindo Que lindo Nossa E eu me esquivei Pá Caramba Que lindo, cara Vai se tratar Vai se tratar Vai se tratar Tava sim Ihhh Ihhh Chora Vou não Juro Té de cabeça baixa Eu juro Eu juro Pela nossa amizade Manda continuar lá Não é ruim Ruim Horrível 15 a 11, 15 a 11 Pedro Fala um favor, é sério Vem cá, vem cá Pedro Eu tô com so... Eu bebi água Não vai não Não me mata não Aí, ele tá de guarda Já vou Já vou Eu tô com so... Eu tô com so... Eu tô com so... Eu tô com so... E aí, eu tô com so... E aí Oh, 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 oh. No! Oh, oh. Oh, oh. Vem Isso, vai por aí, Pedro Vai pelo túnel, vamos cercar ele É, Pedro Cante Oi, eu 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 Responde, cara Sério, responde Cara, na moral, que injustiça O X1 devia estar como estava, cara Deixa, Pedro, deixa Deixa, Pedro, Pedro Não, 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 precisa não Deixa, deixa ele aí É só eu e tu Vem Deixa ele, Pedro Aqui, ó Pedro tá ali, tentando subir Deixa, deixa ele, Pedro Deixa, deixa ele, Pedro O combinado foi de faca, de lobo Resulou Resulou Ele é muito ruim, cara Sério Olha, é muito ruim, cara Deixa eu e ele, Pedro Sai, sai, sai Vem Vem, para de correr É, e quando eu aparecer aqui, ó Vê, vê só Ó Vem, vai, corre Ó Corre, fica ali em cima Quando Sai, sai da sala, Pedro Sai da sala Sai da sala, Pedro Não, sério Não, tu vai zoar, cara Pegou inativo, cara Nunca trapaceei Ele vai ficar aí sozinho Eu não vou descer Não Não, não, por que não? Oh, oh Mostra, aquele portão Não, não, não É, tô ganhando É, tô ganhando Tô ganhando Doendo Nem assim consegue, cara Pelo amor de Deus Matei uma O mapa também é um lixo, mano Olha, olha Ele erra Vai, vou jogar sério, vai Parei, parei, cara Chora, chora Chora, chora Chora, carolina Não, isso Chora 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 Ah, não Não Eu vou descer, tô ganhando Pegou Não cara, pegou o negócio pra pêloar. Não cara, eu vou descer, vou tomar uma distância lá, vai tá lá no canto. Como é que eu morri? Sério cara, para de apelar pra pá mano. O negócio era de luva, sério. ? 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 O que é isso? Eu tô rindo, ei, não valeu, devolve um kill, eu tava rindo, não, cara, eu tava sem amor no mouse, para, não, não valeu, sério, não, sério, para, devolve um kill. Tá easy, cara, meu Deus, eu não vou descer, tirei frente já, não, 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 não vou, é, eu não vou descer, cara, cara, o negócio tá de novo, fica apelando, vem, vem. Eu vou te matar, eu vou descer, eu vou te matar, tu me mata e bota louco, ok? Meu Deus, que moleque horrível, velho. Ah lá, eu não vou descer, tá, tô ganhando. Não. Não, não. Não. Não, não. Uma vacilão. Vacilão. É sério, eu vou, eu vou confiar pela outra vez, sério. Olha. Não. É sério, na moral, cara. Tiago, eu vou, eu vou. Sério, 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 pera, pera, vem cá Não, eu não vou matar, cara, é sério Olha Eu não vou matar Eu nem revidei, cara Eu nem revidei Devolve o kill Cara, eu nem tô revidando, sério Nem tô revidando Devolve os dois kills aí, serão Não, sério Para, para Sabe que eu não ia descer assim Não Cara, tu me roubou, mano Eu não ia matar Vem cá, devolve o kill e desce de novo Sério Não, mentira, cara Devolve o kill logo Meu Deus do céu, cara Desce logo, cara Vou sair da sala, então Tchau De novo o que, cara Era pra tá empate Era pra tá ganhando Tu que ficou Não, não Tu que ficou difícil Desce aqui Para, cara Hum Pá Eu vou aqui o primeiro Tá Tá Tem faltado Desce Desce Oh, fregzão Desce aí Vai Gente, o Thiaguinho Negócio do Thiaguinho Agora eu não desço nem o pau Nem o pau Nem o pau Tem que ver ele falando em inglês Coloquei certinho, cara Essa era a prova Passa sete minutos Desce não Não, não pode ser Ah, vai tomando teu cu Aham Podia sim Aham Carvalho Carvalho Apela pra cu Que sempre, mano Que pa Que Ah, para, mano Para Na minha tela Não Vai ver o que? Tá gravando por acaso Meu Deus, cara Eu não vou descer Nem a pau Pô Não Eu sou desse Se tu Se tu me der o kill Um kill Então Não 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 vai dar Tu não vai dar Tu não dá Não Tu não vai Não Juro pra nossa vida Duvido, cara Pô E tem que tirar O que? Já Estou de luva Já É sério Tem que vir de luva Também Eu não vou descer Nem a pau Da kill Da kill Da kill Por que, mano? Sai Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Aqui é sem espaço Velho Não sai Sem querer Não Ah, para Para Vai Vem Ah, deu complicado Ah, deu complicado Ah 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 Agora tu vai descer, agora não vai descer. Nossa, e tu viu que vai vir na atualização dia 3? Vai, desce, vai. Ah não, cara. Olha lá, olha. Dá um aqui, ó. Tu não vai dar. Olha, eu tô de luva, eu tô de luva. Tu me dá um aqui. Ok. Não vou relaxar, ó. Ah, tá vendo? Tá vendo? Meu Deus, cara. Gente, vamos baixar logo. Baixar logo. Ah, meu Deus. Não, não vai chorar, ó. Desce de luva, serão sem apelo. Ok. Não, 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 não. Eu dei aqui, ó. Eu dei aqui, ó. Daqui o que, cara? Meu Deus, eu tô nóiado. Chora, chora. Chora, chora. Ah, droga. Agora. Oh, não, não. Oh, oh. Você foi pão, moleque? Meu Deus, cara. Meu Deus. Tá aí. Vai, agora eu tô confiante. Vem. É, calma, né? Pari. Ah, vai, vai. Vai, vai. É sério, deixa eu empatar, serão. A gente vai de luva xux. Todos, todos nós, mano. Nós dois roubou, cara. Eu nem, eu nem quis te matar agora. Ei. Não, ó. Nós dois, cara. Nós dois roubou. Vamos deixar empatado. Meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Ei, é sério. É sério, ó. A gente vê. Não, é sério. Ó, presta atenção. É, deixa eu empatar e a gente vai de luva honesto. Sério, por favor. Nós dois roubou xux o inteiro, cara. Não foi justo. Então, não foi justo. Não, tu roubou mas que eu. Nem vem. É tu que essa cu que é muito apelão. É cuque VIP, cara. É cuque VIP, cara. É cuque VIP. Não, não. É cuque... É sério. Na moral. Desce, desce, desce aqui com... Na moral, ó. Sério, seria muito amancada a tua, serão. Você pode ganhar, mas sim, pô. Pode ganhar, não liga ou não. É fácil. Não. Beleza. Meu Deus do céu, cara. Beleza. É ee-hó. É ee-hó. Ée ee-hó. Eu acho que eu vou colocar aqui. E aí E aí E aí tá difícil aí ó ah puxou a cara ah já sabia que eu tenho fazer isso cara Eu tô jogando de ah não Ian é sério para meu Deus do céu E aí E aí E aí E aí e para 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 o que que é E aí e cara vamos de m700 serão mano tava da hora bom então vem cá vem cá vem cá vem cá quero honesto ó Eu vou te matar e mate então pega m700 e não vale puxar pistola eu peguei m700 também E aí E aí eu acertei a vai jogar assim Ah meu Deus cara sério joga normal normal mano joga normal sério não joga normal em nada tem que apelar todos x1 que a gente vai e aí e lá 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 cara meu Deus é uma trouxa Toma esquece lindo normal só jogando assim e aí 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 e tu tava puxando o que deserto ó e pronto tudo empate ninguém puxa mais anaconda sério nem descer e nós E aí 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 Isso está, foi pra isso está Isso foi pra isso está, cara Não, 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 para Pode ir E aí, João, Rafa, está aí E aí, eu correi E aí, eu correi E aí E aí e aí e aí tá quanto dia 714, tá easy demais cara tá muito easy, tá louco em cachoeira e e e e e e e e 5 aí e e e